Bom, o médico disse que o perigo passou. Mas ainda não se sabe quando ele vai recuperar a consciência, porque ele está em coma. Pode ser em horas ou em dias. Jenny, vem cá, meu amor. Tá. Filho, eu quero que conheça minha namorada. Muito prazer, Sr. Lascurã. Eu sou a Jennifer. Muito prazer. Mas não me chama de Sr. Lascurã. Me sinto com 80 anos. Por que não me chama de Fernando? Pode ser? Tá bem, o Fernando. Eu sinto muito pelo seu filho. Eu vou rezar muito por ele. Obrigado. Eu agradeço. Com licença. Nicholas, pode me acompanhar um minutinho? Claro. Eu tenho que voltar para o trabalho, mas vou ficar de olho no celular o tempo todo. Te amo. E eu amo você, Jenny. Obrigado. Vou só comprar um chicletinho e já vou, tá? Eu volto em um minuto. Não demoro, tá? Fica com seu pai. Claro, claro. Quantos anos de diferença entre meu avô e essa moça? Alguns, filha. Alguns. Não é muito, não. Deixe-me roubar o seu coração. A CIDADE NO BRASIL